Efigênia, muito obrigado mais uma vez a você pela preferência de estar aqui no Hotel Triângulo em Caldas Novas na sua casa, a casa de vocês em Caldas Novas muito obrigado a todos vocês que acompanharam aqui a minha querida Efigênia mais uma vez estarei aqui sempre de braços abertos para recepcioná-los e acima dos nossos laços comerciais tenho todos vocês como meus grandes amigos aqui do coração uma boa viagem a todos, que Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser, felicidades a todos, tá bom? muito obrigado, de coração, felicidade amém 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 é triste a dor do parto, mas nós temos... obrigado, boa viagem tudo bom tudo bom é passeio do ponto maravilha, né? obrigado muito obrigado muito obrigado essa piscina é gostosa muito obrigado, boa viagem, gostaram? gostamos muito obrigado muito obrigado, viu? muito obrigado, viu? boa viagem muito obrigado muito obrigado muito obrigado muito obrigado muito obrigado